Música Olá, sejam bem-vindos novamente ao Filo Atrás. Continuamos hoje com o Vicente Alves de Móvel. Música O teu próximo filme também é sobre o amor, de outra portente. Chama-se O Amor é Lindo Porque Sim. O Amor é Lindo Porque Sim. E esta é aquela pergunta que certamente muitas pessoas vão fazer para ti o Amor é Lindo. Claro que é. Neste momento não existe a minha vida, não há de existir. Existe. Eu estou sendo bom no Facebook, não há amor à trabalho, não há amor à chocolate. E a gente já está a roubar a frase, qualquer dia está aí num anúncio de publicidade qualquer e eu vou pedir o Royal. Ah, eu acho que fazes bem. Não, claro, o Amor é Lindo é a melhor coisa do mundo, então não. Até porque é uma linguagem de impressão, não é? Acaba por ser. Eu acho que é a única coisa que tu levas. É. Eu acho que um dia, se me acontecer, eu ter perceção da morte e eu acompanhar algumas pessoas que estavam nesse processo e morreram. É pá, o que lhes interessava era falar ou estar com as pessoas que amaram. O resto estava a ser relevante. Tudo o resto era irrelevante. Era ver as pessoas que amaram, era estar com as pessoas que amaram e dizer às pessoas que amaram que as amam. Apesar de tudo. É o que a gente leva. É o que a gente está a fazer. É o que a gente está a fazer, o resto é... Olha, esta história é, por outro lado, comédia, não é? É uma comédia romântica. Comédia. Que ainda não tinha feito isso. Pois não. Eu queria fazer tudo, portanto. Ah, foi muito agiro. Foi muito divertido. Mas é muito difícil. Tanto que eu escrevi comédia, eu anexo a ir romântica. Porque ainda não tenho coragem de assumir completamente que há comédia. Tu vais rir no filme. Vai. As pessoas têm... Rido imenso. Têm reagido também ao filme. As pessoas que já viram o filme. O filme estreia a março, nos cinemas da NOS. E têm reagido muito bem, mas eu estava com problemas porque escrever para comédia é muito pior do que escrever drama. Escrever é muito difícil. E eu escrevi o argumento e comecei a juntar gente para fazer o filme. Temos a Maria Ruef. Temos a Maria Ruef. A Briti Cunha. A Silvia Rizzo. A Silvia Rizzo. O André Nunes Iuno Pardal. A Marta Miranda dos Oquestrada. Já tinha feito trabalho de atriz e agora é cantora. E depois tenho os alunos finalistas da Acte. Que é também uma oportunidade. Que é uma oportunidade para eles. Estão a acabar o curso. São fresquinhos. Disponíveis. E achei que era uma excelente forma de os introduzir e dar-lhes esta oportunidade. Esta oportunidade. E junta-se ali um elenco completamente desparatado. Mas que funcionou muito bem. E divertido. Muito. Foi muito difícil porque foi uma coisa feita com muito poucos mais e muito pouco dinheiro. Mas a disponibilidade das pessoas foi muito grande. Eu não acredito que este tipo de cinema se pode fazer sempre. Porque as pessoas têm ganhado a vida e são profissionais. Claro. Não funciona assim. Não deve funcionar assim. Foi um risco que nós decidimos todos correr. Vamos ver agora como é que o filme se comporta. Estão nas bilheteiras. Mas em última análise. De vez em quando é preciso correr alguns riscos. E até no cinema é preciso correr alguns riscos. Pessoas na vida real. Abrem uma loja. Têm que fazer o investimento. E depois lá vão saber se ganham. Se vendem produto só ou não para ganham. Para retabilizar. Se não fizeram. Nós ali corremos esse risco. E agora vamos correr outro. Mas claro que são filmes. Eu ao escrever esses projetos. São pensados em nível de produção. De maneira a controlar muito os custos. De maneira que eu continuo a ter. Porque eu não posso também fazer isso. Continuo a ter muito bom aspecto. Porque, às vezes, tenho um aspecto. Que é a minha assinatura. É que eu continuo a ser aquilo que eu gosto de fazer. Mas, quando é escrito. Já é pensado no sentido daquilo que eu tenho. E não daquilo que eu não tenho. Olha, mas eu penso que nestes três filmes. Pelo menos agora também virá a Amélia. A personagem principal. Amélia. Tens a Flor Bela na Flor Bela. E traz a Simone no 15 pontos na aula. Portanto, és sempre uma protagonista forte. Sempre uma protagonista forte feminina, sim. E isso é algo que tu tens em conta. Tem uma coisa que tu pensas sempre antes de fazer o filme. Ou seja, o filme para ti tem que ter sempre uma presença feminina. Acho que calhou. Tem calhado. São os projetos que têm sido... Não é tipo... Feitos. Uma admiração que tu tens esta mãe propriamente pelas mulheres e por... Epá, nível de escrita. Se eu olhar para trás, por exemplo, os meus dois primeiros telefilmes, que eu fiz para assim, que é o Monsanto, o Facas e Anjos, os protagonistas são homens e ninguém me perguntou porque é que tinha escolhido homens como protagonistas. É engraçado que o preconceito ainda seja porque é que escolhe as mulheres como protagonistas. Epá, se calhar porque mais ninguém escolhe. Não, mas é o preconceito não. Para mim é admiração até porque... Eu acho que as mulheres estão um pouco representadas no cinema. Acho que as mulheres estão um pouco representadas no cinema, especialmente no cinema português. Já vai vendo mais, é verdade. Mas normalmente dividem-se numa de duas coisas. Ou são lãs ou são putas. Temos que assumir a palavra. Não me parece... Raramente são mulheres de força. Dependendo de... Dependendo de... Dependendo de... Exatamente. E eu gosto muito... E eu cresci numa família alentejana, onde... Matriarcal. Portanto, eu tive um exemplo em casa. Claro. Tu quando tu cresces com um exemplo desses, quer dizer, herdas uma perspectiva sobre o universo feminino e sobre o universo masculino muito forte. Pois. Que tu vai... Quer dizer, vai... Você tens irmãs? Durante imenso tempo. Não. Eu só tive irmãos. Homens. Só há rapazes. Mas é muito interessante como é que as mulheres da família se comportavam e como de alguma forma eram elas que ditavam a história da família. Agora, as mulheres são... e depois como personagens. É pá, sim, são sempre muito mais interessantes porque os homens são muito mais previsíveis. O homem é sempre mais previsível. O homem é previsível. É um lixo muito previsível. E as mulheres não. A mulher é um universo, não é? A mulher é um universo. A mulher é um universo. Olha, e eu acho que... não sei se estou correta ou não, mas acho que tens uma admiração também especial pela Marilyn. É verdade? É ela tipo uma diva para ti? Ou pode dizer isso? Não, ela não é uma questão de ser uma diva. Tem a ver com uma coisa muito pessoal. Eu não tenho uma admiração pela Marilyn só por a Marilyn ser uma figura mítica do cinema. Eu tenho uma admiração pela Marilyn por uma questão muito pessoal e familiar. Eu cresci como a Marilyn Monroe em casa. Tanto que eu conto isso até no livro. E há um filme que o António da Punhieta eles fez, que é o Kissinger. Toda a gente pensa que é uma ficção feita para promover a Marisa Cruz. Mas ficas... Volto a dizer... Não, não é. Não é. Aquela é a história da vida da minha mãe. Porque a minha mãe era muito... Minha mãe que já era muito cinema. A minha mãe tinha uma fixação muito grande pela Marilyn Monroe e quando a Marilyn morreu, platinou o cabelo. A minha mãe nunca não tinha uma fixação muito, mas foi o Conselho... A minha mãe que nunca tinha uma fixação. A minha mãe tinha uma fixação... Mas eu tinha um filme... É uma fina de tocar com o que é a Mairla... E o filme que... O filme que lança a Marilyn. É uma menina! É uma filha. E nós viamos às vezes o filme na televisão. E eu viamos às vezes o filme na televisão. E a minha mãe ia descrevendo os sítios onde eu e ela tínhamos estado quando eu tinha pai de 3 anos. E misturava essa história com a história dela ter sido a Marilyn. Porque eu cresço com este universo na cabeça da minha mãe ser a Marilyn Monroe. E sim, a fixação vem daí, de alguma forma. E as pessoas lembram-se e contam-me histórias. E o meu pai, nessa altura, os meus pais foram amantes, não foram nunca casados. O meu pai era casado e teve uma relação amorosa com a minha mãe durante 15 anos. E o meu pai, no dia que a minha mãe platinou o cabelo e foi dar uma volta por sítios, o meu pai estava com um grupo de amigos numa esplanada e pensou que a minha mãe era uma estrangeira, uma turista. E foi atrás dela a falar inglês e a minha mãe não ligou nenhuma. E conseguiu-se escapar dele. E à noite, quando ele foi bater à porta e ia lá fazer-lhe aquelas recintas ao fim do dia, a minha mãe abriu a porta. De camisa a dormir e de cabelo platinado. E a minha mãe disse, olha... Claro. Olha, agora... Hoje não, porque... Acho que andam por aí uma senhora aí nas ruas de sinos, porque tu gostaste muito. Portanto, é à procura dela, vai. E bater com a porta na cara. Portanto, eu cresci com esta coisa meio mítica. Claro. De uma figura que não vivia ao cinema como cinéfilo. Ela pega no cinema e transporta-o para a vida dela. Que é um bocado... O que eu faço também, um bocadinho na minha vida. Eu ponho o cinema na minha vida. E hoje em dia sou cada vez menos cinéfilo. É engraçado. Tenho mais o cinema dentro da minha vida do que propriamente sou... Sou como era aos 19, 20 anos, que ia a correr para o King. Ver os filmes todos e ser um ganda geek. E estar ali um ganda... Para papar os filmes todos. A nossa altura ainda éramos hipsters. Não, não é? Os anos 90. E inclusive eu conhecia o Quarteto. Exatamente, o Quarteto e os Kings e essas coisas também. Olha, mas então é depois... Nessa história totalmente inspiras para escrever o livro? Eu escrevi primeiro o argumento. Ah, ok. E depois quando o filme começa a ser produzido e o António da Cunha Teles, que realizou, começou a alterar tanta coisa... Bem, é a tua mãe. Claro. E para cima dizer a minha mãe... Ih, mãe, eu estou a mexer muito na tua história de vida. Isto que vai ser dramático. A minha mãe ainda era viva e era muito cool. Foi das pessoas mais cool que eu conhecia ainda. Era cool mesmo. Os meus amigos... Até me irritava porque os meus amigos adoravam a minha mãe e eu não me fechava graça nenhuma. É isso. Ainda não havia pressionado. Era muito cool. A minha mãe era muito cool. Era muito cool. Era toda ela. Aquilo era tudo em bom. Mas quando é a mãe tu ainda não tens essa coisa de... Tu não é muito cool. E... E como o filme... Como o argumento sofreu muitas alterações no filme. Muitas que eu não gostei nada. Eu decidi escrever um livro, digamos assim, para... Não é para repor a verdade, mas para haver um testemunho mais fidedigno. Porque ele no filme tira-lhe força como mulher independente que ela foi. E coloca-a mais dependente de uma série de homens que a não lhe na vida dela. E que não são verdade. Pois não. Ela inventou o processo das masculinas, que ainda sequer nunca existiu na vida dela. Porque ela viveu aquela história de amor. E... E quando ela parou... Quando ela decidiu fechar a história de amor com o meu pai. E ela tinha só de 37 anos. É engraçado que a mãe morre aos 36. A minha mãe engravida aos 36 e tem-me aos 37. Acaba a relação com o meu pai. Porque percebe que aquilo pode continuar. E morreu com 69 anos e nunca mais teve ninguém. Portanto, quando eu às vezes sou daquelas fases muito difíceis. Eu vou à minha psicoterapeuta e dizer que o amor não existe. E ela, Vicente, vai lá cá lá. Tu não é assim. 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 Agora vir a consulta. E agora o que é que segue? Tu tinhas falado num musical. Falámos num projeto também do Alberto. Eu agora começo aí Abril a filmar uma outra comédia romântica. Vou continuar a pôr romântica ainda. Vou filmar uma comédia romântica em Abril para estrear para 17. Tem 40 atores. Isso vai ser um mega desafio. É. Mas eu adoro pôr-me em... Eu adoro pôr-me em... Colocar numa situação de problema. Sempre da zona de conforto. Sim. Sempre da zona de conforto. Vou fazer esse filme. Estou a preparar. Já estamos a preparar. Também é uma coisa de baixo orçamento. Portanto, já estamos a trabalhar muito para arranjar apoios e ideias e pessoas. E depois vou estrear uma peça no Mário Viegas, escrita e encenada por mim. Sou o António Variações com o Sérgio Praia. Isso se estreia dia 24 de junho. E depois, se Deus quiser, até ao fim do ano ainda vou fazer um filme sobre... O segundo filme sobre poetas. Eu quero fazer três poetas. Ah, ok. Exatamente. Eu quero fazer o Alberto. Portanto, estamos à espera de ver o que é que vai acontecer. Mas, em princípio, tudo correr bem... Não será isso então? O Alberto. Se tudo correr bem será o Alberto. O segundo filme sobre poetas será sobre o Alberto. Até lá. Dia 10 de março estreia... O Amorelino, porque sim. Eu vi uma entrevista do Alberto, uma das poucas que dá para encontrar na internet. E ele dizia uma coisa que muita gente diz, mas eu não sei se tu acreditas também, que realmente não existem coincidências. Não. Está tudo feito. Eu acho que há dias muito difíceis da nossa vida em que, de facto, nada faz sentido. E depois o tempo passa e depois tu olhas para trás e percebes. E ficas sempre numa situação em que te sentes apanhado pela constatação de que, se calhar, há aqui qualquer mão misteriosa a escrever isto. E sim, é possível. E, pá, não há coincidência. Eu acho que não. Eu acho que isto já está tudo planeado, já está tudo escrito. Eu só gostava de saber um bocadinho mais à frente do que é o que vai acontecer. É, no nosso frente. É o God Complex das pessoas que escrevem que é terrível. Que é ter sempre uma necessidade enorme de adivinhar o que vem para a frente, que é como quando estás a escrever, não é? Claro. Primeiro lado, segundo lado, terceiro lado. Eu quero saber como é que vai ser o terceiro lado. Não sei. Chatíssimo. Não consigo saber. Se bem que tu, no argumento, já tens uma ideia, não é? Sim. Nos argumentos é mais fácil. Na vida é mais difícil. Olha, mas tu disseste também que tinha já o guião da tua vida, mas que andavas constantemente a fugir dele. Isso é outro projeto que está aí guardadinho para o fundo e que um dia, quiçá, haverá a luz? Eu, neste momento, sim, há coisas que estão guardadas, porque eu acho que ainda não tenho... Não é distanciamento suficiente, mas eu acho que tenho que aprender umas coisas para os fazer. Para os fazer. Sim. Tem que crescer ainda. Eu acho que a gente está sempre a crescer. Eu acho que eu tenho 80 anos e vou pensar que ainda sou muito miúdo numa série de coisas e que sou muito imaturo e que preciso de aprender. Portanto, eu acho que vou ser um velho engraçado porque não vou ser um velho daqueles chatos que acha que já sabe tudo e já viu tudo. Acho que isso não vou ser. Vai ser outras coisas. Tu vai ser um velho, pelo menos, super atual na internet e nas redes sociais e... Isso não vai existir nada disso nessa altura. Não vai existir. O Instagram e o Facebook é porque a coisa vai ser coisa de velhos. Tipo nós. Exatamente. Ah, mas aí já viste e fiz uma foto. Tom Sara, puse uma fotografia tão bonita lá no Instagram. Vai lá ver. Vai lá. Liga lá. Consegues? Liga lá o... Sim. Sim. É um botão da esquerda. Olha, e se não vivesses em Portugal, onde é que achas que seria a tua casa? Na Itália, de certeza. Aquele jeito deles é... Não tem a ver com o jeito. Não... Não... É mesmo... É uma paisagem. Eu acho que é o país mais bonito do mundo. Portanto, eu viveria em Itália... Em muitas partes da Itália e tenho essa certeza de que tu tens de ser muito feliz. Não, nem sequer, é uma questão do povo. E era assim... E era assim... Olha... Quando tu quiseres, arranja-me uma casa e eu vou para lá. Aliás, houve uma altura que andava a procurar residências artísticas. Sim. E disse... Pai, tenho que arranjar-me dinheiro, mas eu quero ir para Itália. E está a ser tipo dois, três meses. O que é que eu faço? Toda a gente arranja uma residência artística e outras não e não sei o quê. Pois, mas depois comecei a ver as idades para os artistas. Era só até aos 35 anos e eu... Já falhei... Já não dá... Já estou nos 40... Já não dá... Já não posso ser jovem artista. Jovem artista só em Portugal. Só em Portugal. Com... Com a minha idade. Como realizador. Ainda sou considerado um jovem realizador. Mas o curso Oliveira morreu com 124, não é? Exato. Aos 40 que tu és um jovem realizador. Exato. Olha, e uma última pergunta... E uma vez que estamos na fila de trás, qual é que é a tua fila quando vais ao cinema? É como aos gatos. É no meio. É no meio. É a fila do meio no lugar do meio. E ali que eu me sinto. É como os gatos fazem. Fila de trás não. Na fila de trás era só no autocarco quando ia para a escola. Que era para poder fazer as neiras. Mas no cinema... No cinema não. E agora, hoje em dia, como já começo a ter muito pouca paciência para os telemóveis e para as pipocas, já começo a ter pouco menos, porque cada vez não tenho menos paciência. Então sento-me e depois começo a olhar mais ou menos a ver a fauna que vai estar à minha volta. E assim que vem uma família ou um casal com os pacotes e sentam à minha frente, eu automaticamente movimento-me. Então eu ando pela sala à procura de um sítio... Ou longe a pipocas. Atenção, dependendo dos filmes. Agora quando eu vejo o Star Wars, podem comer pipocas à vontade. É verdade. Maravilha. Mas se for ver uma coisa mais silenciosa, digamos assim, aquilo incomoda-me. Mas eu próprio vou para o Star Wars para a semana. Faço anos para a semana, já decidi que é o que eu quero fazer no meu dia de anos. É ver Star Wars. Ver Star Wars e ter pipocas. Olhe, é um chocolate. Podes comer? Quero. Posso? Maravilha. Obrigada Vicente. Obrigado. Por esta primeira viagem. Obrigado. Obrigado. Be great. Be good. Obrigada. Obrigado. Obrigado. BelezaunBooks. Obrigada. Be Bealezaiena.